Oi, oi gente, meu nome é Bruna Mello e no vídeo de hoje vocês já viram aí no título, mas antes de tudo não esquece de se inscrever aqui no canal, curtir, comentar e me seguir lá no meu Instagram que é brunamello.f Outras redes sociais que eu tenho geralmente está com o nome brunamello.f certinho e é isso gente, me segue lá. Hoje vai ser um vídeo que eu vou mostrar todos os meus laços de cabelo, fazer um tour e tá aqui de novo a minha necessaire preferida favorita e eu coloquei tudo dentro dela, tá bem apertado, mas tá tudo aqui dentro e eu vou mostrar e vou falando pra vocês qual que é o meu preferido, qual que eu uso mais, qual que eu nunca usei e é isso, vamos lá gente. Abri aqui, eu vou falar no decorrer do vídeo os meus preferidos e o que eu não usei e vou pegando de forma aleatória porque eles estão todos socados aqui dentro, então vamos lá. Primeiro tem esse daqui que eu achei lindo, olha ele fica bem compridão, não sei se vai dar pra ver certinho, mas ele fica bem compridão, é muito lindo. E esse entra nos que eu nunca usei, é, não sei, eu ainda não achei nenhum look que combina com esse negocinho assim caído. Se eu estiver olhando pra cá é porque conforme eu tô mostrando o laço eu tô com o celular, aí eu tô com o celular pra ver se tá focando, se tá certinho, tá bom? Eu vou mostrar aqui que tá fácil, os pequenininhos, eles são todos iguais, só que eu tenho o preto, tá cheio de pelo, o rosê, o mostarda e esse daqui que é o marronzinho nude e tal. Todos os meus laços tem essa presilhinha aqui, tá gente? Nossa, eu tenho fujado isso daqui, que eu lavei porque o gato fez xixi em cima. Todos eles tem essa presilhinha porque ajuda a não quebrar o cabelo. Quando eu compro e às vezes tem aquela outra presilha, eu não sei o nome, mas ela faz assim até aqui e tem que apertar pra abrir, eu troco. Aí vamos lá, esses daqui eu já usei, olha que lindos, tem o azul. Aí eu tenho esse daqui que já entra os de veludinhos, que eu amo. A maioria eu comprei no China, gente. Acho que tem dois que eu ganhei, então eu não sei de onde que é, mas a maioria eu compro no China. E ele também tem a presilhinha e eu amo esses de veludo. E eu já usei esse daqui, mas eu não lembro quantas vezes certinho. Aí eu tenho de veludo ainda o marrom. Muito lindo. O azul. Esse ainda é o de veludinho. Aí tem o meu primeiro laço, que foi o preto de veludo, que eu usei horrores e dá a impressão que ele some no cabelo, mas ele não some. Se eu for indicar um laço pra vocês comprarem primeiro, seria o preto, porque ele vai com tudo. Aí eu tenho esse aqui que eu comprei no China, que eu tive que trocar a presilhinha. Nessa troca eu fiz um furinho aqui, mas dá pra usar, que ele fica assim mais compridão. Esse aqui eu ainda não usei, eu quero muito usar com vestido branquinho. Só que tá frio aqui, então eu ainda não usei. Mas olha que linda. Aí esses daqui eu compro separado, tá? No China mesmo tem. E uns dá pra você encaixar aqui, e os outros você tem que colar. Olha que linda. Esse aqui foi numa loja em Dayatuba, que a minha mãe pegou. Eu não sei se era a China, mas ele tem as borboletinhas e fica comprido. Na verdade foi esses dois aqui que eu escolhi e ela comprou lá pra mim. Eu tenho esses dois que eu uso horrores pra usar assim de dois, que é essas daqui, ó. E eu queria muito outras cores, mas eu não acho. E elas são pequenininhas e você coloca assim. Claro que não assim, que eu fico com cara de ponta. Mas você arruma o cabelo e coloca. Aí eu tenho esse daqui, que ele é um verde. Tá bem escuro na câmera, não sei se vocês vão conseguir ver. Tenho esse daqui pequenininho. Que por sinal, eu me apremi de um ano. Que como eu tô um ano, eu tenho um desse também. Às vezes a gente sai combinando bem linda. Aí eu tenho esses dois que eu ganhei. Olha, esses são de camurça. E eu tava louca por um vermelho, porque eu tenho uma blusinha vermelha e eu queria muito usar. Então a minha mãe achou esse daqui e comprou pra mim, que é esse vermelho. E ele tá um pouco mais vivo aí no vídeo, tá? Ele é um pouco mais, um vermelho mais fechadinho. Mas tá bem forte. E esse aqui que é um rosê, um goiaba. Bem lindo. E eu quero muito um branco. Eu não tenho um branco. Esses dois aqui também eu troquei. Vocês podem ver que tá até com cola aqui, ó. Mas isso não aparece. Que é esse daqui. Ele é um azulzinho. E ele veio com defeitinho, ó. Esse lado é maior. Mas no cabelo nem dá muito pra ver. E esse daqui eu também troquei. E olha que lindo. Dá pra usar também o outro. É que eu acho isso muito mais prático. Você só puxa o cabelo e já prende. Ele fica assim. Então eu prefiro essas presilinhas. Depois tem os outros que eu comecei a comprar em outro China aqui. Ele é de cetim. Primeiro eu comprei preto. Que é esse aqui maravilhoso. Você pode ver que ele tem um laço maior. Fica lindo. Aí eu comprei todas as cores que tinha nesse lugar, né. Então eu peguei o verde escuro. Um pouco parecido com esse aqui, ó. Só que de cetim. E eu peguei essas duas cores que eu também não usei ainda. Essas duas cores. Que é um marronzinho assim. Tipo, lembra um dourado, um rosê. E esse daqui meio prata. Olha esse, por sinal. Acho que ia ficar bonito na minha roupa hoje. Aí eu tenho esse daqui. Que eu acho que foi o último que eu comprei. Que é esse de bolinha. Azulzinho. E eu amo quando o brancinho é maior. Aí esse daqui. Olha que lindo. Rosinha. E ele tem uns cotação nozinhos. Esse daqui minha mãe que comprou, ela achou. E eu queria muito saber a loja pra comprar mais. Ele tá cheio de pelo. Mas olha que lindo. Ele não... O material dele é diferente, ó. Ele é mais grosso. E ele é cheio de perlazinhas. Ele tá com os... Com o coisinho que caiu no chão e fica cheio de pelo. E aqui dá pra ver as pecinhas que são encaixadas. Não é colada. Mas olha que lindo. Tem esse daqui. Esse daqui eu nunca usei. Que ele é de florzinhas, de margaritas. E tem os meus dois preferidos. Que são esses daqui. Por causa dessa estampa. Olha só. Eu tenho o branco com preto. E tenho o branco com pink. Apesar de ser o meu preferido, eu ainda não consegui usar esse. Com a roupa. Eu inventei uma roupa na minha cabeça e eu quero usar com ela. Então como eu não... Não deu ainda pra usar aquela roupa. Eu ainda não usei ele. Mas esses dois são os meus preferidos. Depois esse daqui. E vem os de veludinho, preto e o vermelho. Que eu tô super apaixonada. Só pra falar pra vocês que no total eu tenho 31 laços. Eu também tenho presilinhas de cabelo e tiaras. Mas tiaras eu não uso tanto. E eu tenho presilinhas que eu acabo usando também. Mas de laço é o que eu mais tenho. 31 laços. E é isso. Então esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece que você... Não esquece de se inscrever aqui no canal. Curtir, comentar e seguir lá no meu Instagram. Que é pronomelo.f Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!